Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com o Corinthians, com o Corinthians Kleber Que toque, que tabela, invadiu o batalho Colabria 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 Clabber Claro! Chegou o Vidal, é bom toque para o Gil, limpou o lance e pintou! O Vidal, é bom toque para o Gil, limpou o Vidal! Música 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 Música